Apostas em mãos, bolas posicionadas, a hora é agora, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio da Time Mania, estamos na torcida, primeiro número na tela, bola verde, número 03, verde 03. Bola preta, número 27, preta 27, mais uma bola saindo do globo, preta número 17, preta 17. O prêmio estimado hoje na Time Mania é de 5 milhões e 600 mil reais, um bom prêmio, pode sair para você hoje. Bola azul, número 75, azul 75. E aí, qual é o seu time do coração? Logo na sequência, fique atento. Bola azul, número 25, azul 25. Foram sorteados 5 números, faltam 2, loterias caixas, já pensou? Bola azul, número 15, azul 15. Sorteio do concurso 1589 da Time Mania, o sétimo e último número na tela. Bola amarela, bola amarela, número 72. Amarela 72. Hora de conferir as sete dezenas sorteadas na Time Mania. Confira comigo, 03, 27, 17, 75, 25, 15 e 72. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania. Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Antes, o Walter, nosso colega da caixa, Nicole, nossa garota da sorte, conforme explicamos, vão realizar o procedimento de reabastecimento do globo número 5, recolhendo as dezenas sorteadas na Time Mania e colocando-as no suporte em cima do mesmo globo. Para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Time Mania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Time Mania, com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, os sorteios ocorrem sempre a partir das oito da noite. Você tem muitas chances de ganhar na Time Mania. Agora, passaremos ao sorteio do time do coração. Fique de olho na sua aposta. Bolas, poses. Lembrando que as nossas auditoras populares, a Cláudia e a Thaís, acompanharam de perto esse procedimento de reabastecimento do suporte do globo número 5 para o sorteio do time do coração. Agora sim, tudo pronto. Bolas posicionadas, vamos lá. Sorteio do time do coração, valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Estamos na torcida. Qual é o seu time do coração? Pode chamar que a sorte vem. Bola laranja, número 69. Laranja, 69. E o time do coração é esporte de Pernambuco. Esporte de Pernambuco é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet.